E acho que interessa a maioria dos clubes do Brasil. Nós já tivemos uma conversa com os empresários dele. Ele já pode assinar um contrato, porque ele tem um compromisso com o Boca até junho, me parece, final de junho. Mas não conseguimos ainda fazer o acerto financeiro com ele. Quando a gente contrata um jogador nessa condição, que ele ainda está trabalhando em outro clube, ele podendo já assinar, porque está no prazo já de seis meses, faltam menos de seis meses, é o direito dele de assinar um pré-contrato. O clube que contrata, obrigatoriamente, tem que comunicar ao clube que ele tem o contrato em vigor, que no caso é o Boca. A gente tem o contrato de comunicar imediatamente. Se não fizermos isso, somos penalizados pela FIFA. Então, se houvessemos algum acordo, nós já teríamos tornado isso público, porque já teríamos falado com o Boca e ele mesmo soltaria isso, acabou, pronto. Então, nós não acertamos ainda, estamos para acertar, temos esperanças que vamos conseguir, mas ainda tem algumas dificuldades aí na parte comercial, inclusive tem um outro clube que está, entre aspas, nos incomodando, porque tem uma pretensão em contratá-lo também. E nós não vamos fazer loucura, né? A gente tem os pés no chão, temos esperança de contratá-lo, mas até então não o contratamos. Quanto ao Savinho, existe duas propostas, né? E o Atlético é um clube que, infelizmente, precisa de vender determinado valor por ano em jogadores. E esse privilégio aí, entre aspas, também, não é só do Atlético, acho que quase todos os clubes brasileiros. Então, nós estamos estudando também qual é a melhor negociação e a gente precisa saber também do jogador, se ele tem interesse de ser negociado. Se ele tiver interesse, ele também tem que acertar o seu lado financeiro com o comprador, né? O clube comprador. Então, é uma negociação que ela é demorada, ela não se concretiza, assim, do dia para a noite. E a gente também não tem essa ansiedade, essa pressa, porque senão você acaba fazendo um mau negócio, né? A gente trabalha com muita tranquilidade por essa razão e sem perder o tempo também, é claro. Mas é isso, né? Eu acho que nos próximos aí 15, 20 dias, tanto a situação do Pavon como do Savinho estarão resolvidas. Pavon vem ou não vem, eu acho que nos próximos 15, 20 dias isso se define, né? E do Savinho também se vai ficar ou se vai ser medido nesses próximos dias. E do Savinho também se vai ficar ou se vai ser medido nesses próximos dias.